Mas esse momento não foi o único, naturalmente, que eu partilhei. E tenho partilhado outros e acompanhado alguns espetáculos onde tenho podido também apreciar a evolução e, sobretudo, a regeneração que é importante nestas organizações. Há sempre jovens mais jovens. Não aqueles que são jovens há mais tempo, mas aqueles que são realmente jovens e que trazem sangue novo para a orquestra com um entusiasmo, com uma seriedade. Eu julgo que um dos grandes momentos altos pés embora, e eu tenho que dizer, Carlos Guilherme, o senhor é um artista que já não precisa dos meus energios. Mas aquele trio de crianças, aquele trio de crianças que vieram tocar a solo na primeira parte do espetáculo, que saíram do espetáculo, que entraram na música e que estavam completamente abstritos de tudo o que estava à sua volta, esse foi, para mim, o momento mais mágico daquele concerto. Porque eles vivem a música. Aqui, o senhor engenheiro disse que não nasceu para a música. Eu penso que não está a falar a verdade. Nasceu para a música. Porque não nascer para a música não é necessariamente tocar música. Nascer para a música é saber viver a música. É saber desfrutar da música. Porque nós nem todos nascemos com todas as capacidades para fazer tudo aquilo que gostamos. Mas podemos desfrutar, podemos cultivar e podemos ajudar os outros. E é isso que o senhor engenheiro tem feito. E que nós todos lhe estamos muito grátis, porque também tem contribuído para esta associação. Eu penso que todos nascemos para a música. A música é uma forma de arte, que não precisa de palavras. Quando as tem, ajuda. Mas se não tiver, todos nós somos capazes de captar. Falamos uma linguagem universal através da música. Criamos amizades através da música. Vivemos em conjunto momentos que só a música é capaz de conseguir criar. E é esse o valor das associações. Que como esta, no terreno, com o ecletismo que nós podemos ver aqui, há bocadinho na mesa nós dizíamos que isto é perfeitamente transversal à sociedade. É transversal e é vertical. Nós temos gente de todas as faixas etárias, de todos os estratos sociais, com diferentes níveis de cultura, de formação. E a música permite isso. E é este trabalho, o trabalho junto das populações, que é um trabalho simultaneamente, e isso também já fui aqui referido, cultural, social, educacional. É possível criar beleza, viver beleza, e transmitir esses valores de uma forma simples, de uma forma que não é preciso palavras para ensinar. A música é quase sempre harmonia. E a harmonia que a música transmite, e as vibrações que faz, que a alma de cada um de nós sinta quando a música é tocada, cria um bom estímulo à nossa forma de ser e de estar na vida. Isso é uma riqueza que é incalculável, que não tem peso, que não tem medida, mas cada um de nós, ao viver a experiência, sabe dar o valor. E cada um valoriza de acordo consigo próprio. Foram aqui várias das expressões que manifestaram isto de diferentes formas. Todas as pessoas que estiveram aqui antes de mim têm de certeza a noção daquilo que eu estou a dizer. Porque, como eu dizia, se o engenheiro pode não ter nascido para tocar bando de lei, mas nasceu de certeza por qualquer um de nós para ser sensível àquelas vibrações que me falou há bocadinho lá embaixo e que o senhor transforma em números e que aqueles que, como eu, não têm essa capacidade, sentimos emocionalmente o que é que são essas vibrações. E essas vibrações é aquilo que de melhor a orquestra de bando de lei e a associação pode dar a cada um de nós. Por isso, bem-aja. O governo regional, naturalmente, que ontem, hoje não trago nenhum presente na mala. Ao contrário das pessoas que me antecederam, mas o governo regional, naturalmente, reconhecidamente, ontem, manifestou a sua satisfação, o seu orgulho e a sua gratidão a esta organização, tendo o senhor presidente do governo regional imposto ao vosso galardão, estandarte, à vossa bandeira. Não é do vinho, não é do vinho. É por ignorância. Impôs a distinção que foi decidida em Conselho de Governo como reconhecimento por todo o labor que esta instituição fez ao longo dos anos e pelo papel social que tem vindo a desempenhar nesta freguesia, nesta cidade, nesta região, neste país. Porque é isso tudo. esta orquestra é um orgulho para a madeira, representa dignamente e com muita qualidade a madeira e representa para ir adentro e representa para fora. Já foi também aqui dito que tem um valor acrescentado quando olhamos para a orquestra do ponto de vista do turismo, são concertos frequentes, são concertos que, sendo frequentes, mantêm sempre a qualidade e são capazes de cativar como vimos o testemunho daquele nosso amigo que vem com a sua esposa da Noruega há tantos anos e que repetidamente assiste aos conselhos. Se eles não tivessem qualidade, de certeza, não tinham esta frequência nem tinham esta assistência. Por isso, eu espero que daqui a mais 100 anos as pessoas que se reunirem. Eu não estarei cá, certamente, não sei, o Carlos Tuliano disse que era capaz de ainda estar, mas eu não sou tão otimista nesse aspecto da longevidade, mas eu espero que as pessoas que daqui a uns anos estejam nesta sala ou na outra sala, eu não me esqueci, maestro, da sua referência à possibilidade do apoio para a nova SET, mas você sabe e expôs a situação, nós teremos o maior empenho se as possibilidades surgirem e também já falámos há bocadinho ali na mesa, as coisas podem ir-se fazendo com alguma, com alguns compassos de espera e é preciso é começar, é preciso é começar e vamos fazer todos os possíveis para que de facto esse sonho que é preciso sempre ter possa ser alimentado e possa um dia chegar àquilo que é o seu projeto inicial. Mas eu espero que esta vivacidade e que é descoberta de novos talentos locais e de novas vozes como aquelas que nós ouvimos aqui ontem à noite que eu já tinha ouvido noutras ocasiões e que outras se juntem para que o coro de escravos do Nabucodonosor que nós ontem ouvimos com tanto gosto em vez de três possa chegar um dia quem sabe àquelas oitenta que o Carlos Guilherme preferiu. Mas se não forem oitenta que sejam dez, se não forem dez que sejam ouvintes o que é preciso é continuar é avançar no percurso mantendo sempre o norte bem orientado e conseguindo manter a qualidade e sobretudo a dignidade e a imagem de prestígio que hoje tenho. Bem-ajam, muitos parabéns e por mais 100 anos. Muito obrigado. 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 Obrigado.